E a prefeitura de Manhoaçu, olha só, outra cidade, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, investiga a terceira morte pela suspeita de dengue, olha só. Lembrando que a cidade já soma duas mortes confirmadas pela doença até este ano, até agora, até esse momento, a gente está iniciando junho. Que coisa, né, gente? A gente fala tanto desse mosquitinho aqui, cuidado com a dengue, cuidado com a chikungunya, com as arboviroses em geral, né? Mas eu não sei como é que a gente vai fazer para combater isso. Sinceramente, eu não sei. É.